Ok, Deli-Woop vai evoluir. Oh, tem que escutar o Cry, tem que escutar o Cry, calma aí. Prepare, chat. Hey! Oh, agora que eu lembrei, eu posso trocar o nick dos pokémons. Eu tinha esquecido disso aqui. Eu não tinha lembrado disso. Ok. Eu esqueci. Ok, eu posso capturar o pokémon e depois trocar o nick. D-Li-Woop, eu esqueci que Radical Red é melhor que Sword Shield, eu esqueci completamente disso. Eu esqueci que esse jogo aqui é bom, e é de graça. Simbora. Qual o melhor inicial? Hill-A-Boom. Qual o paraliso com o Shield Dust? Toda a Wave paralisa, eu não paraliso com o efeito secundário. Ok, crítico turno 1. Bora. Eu sei que ele tem Koba, mas eu tenho Shard, então we good. Ok, crítico ilumou. Nice. Agora eu não levo... Eu não levo Rock Tomb, vou estar saudável agora. Nice. Very nice. O lado é que vai trocar, né? Que está na range agora. Se a abelha for mais rápida... Ah, a abelha está com uma hit. Só que ela vai trocar, né? Esse que é o chato. Nada, ficou no meio a cara. Ok. Eu acho que tem como vencer agora, então. Ok, dropou o ataque, o que é um pouco ruim, mas tudo bem. Eu vou consumir a Barrier dela. É, tem como vencer agora. Eu só preciso nunca deixar isso aqui dar Mega Drain. Isso aqui nunca pode dar Mega Drain, senão eu estou lascando. E aqui eu dou Cross Poison. Ou eu dou Stringshot primeiro? Não, eu dou Cross Poison. Certo? Sim. Sim. Ok. Ela trocou, podia dar Stringshot, mas tudo bem. Não, pelo mundo. Ok, esse aqui cai em dois, eu acho. Eu não lembro se Cross Poison erra. Eu acho que não erra, né? Cross Poison erra. Não, não erra, ok. Glória Arceus. Mas Kriketani é rápido nesse jogo, né? Porque esse negócio foi bufado. 33 de Speed. Nossa, ele é mais rápido que ele. Não, mas pera, o Pio foi mais rápido, não foi? O Pio foi mais rápido, né? O Pio é 35. Oh my God. Ele pode ser mais rápido ainda. Porque o Pio é 35 foi mais rápido, então ele pode ser 34 ou 33, que seria Speed Tie. Eu acho que é a maneira de sacar a Lanterna, porque eu não quero a Saver caindo. Vim pro Lanterna, chat. Não vai ter luz hoje, chat. É, pode ter sido Speed Tie com o Pio também. Por que você que bate tão forte nesse jogo, cara? 22, cara. Você bate muito forte, meu amigo. Pode ter choque com ele. Ok. Você vai conseguir duas hits só, acho que é o tampo, não? Por causa da Barry. Duas hits só, please. Por favor. Por favor. Por favor. Tentei. Ok. Mas, Pio, é tu com Staravia. Se for Speed Tie com Staravia, eu só preciso não levar um crítico que eu consigo derrubar ainda. Porque eu não creio que o Pio caia pra Rock Tomb em menos um. Ok, Wing Attack. Ok, nice. Eu acho que Skriketan é 34 ou 33 de Speed, hein? Volbeat entrou. Eu saco a B-Drill? Eu acho que eu saco a B-Drill, né? Eu saco a B-Drill, eu entro com o Kriketan e eu torço pra não errar Rock Tomb. Talvez eu force o Duck Stocks entrando se eu saco a Saver também. 42. Eu tô com uma hit ainda, mas eu sempre consigo trope, mano. Tá tipo palhaçada comigo, cara. Tá Stringshot esse turno. Não, bater com o Cross Poison. Bater com o Cross Poison é bom porque eu causo dano. E aí ela fica na range de alguma coisa depois, né? O problema é só spamar um monte de crítico aqui. Aí Stringshot seria a melhor jogada. Mas tudo bem, agora já foi. Porque eu não quero dar Stringshot e eu vou beat trocar. Porque aí eu tô lascado. E aqui eu entro com o D-Drill Whoop. Eu vou entrar com o D-Drill Whoop porque falaram pra mim que ela tem... Que ela tem Water Pulse. Então eu não quero entrar com o Godita. A não ser que eu precise, porque eu não sei se o Godita vai tacar uma hit. Ok. Se isso aqui subir e eu errar Rock Tomb. Ok. Ok, eu acho que eu venci. Se a gente lá subir e eu errar Rock Tomb era o fim do jogo, cara. Eu acho que eu venci. Que eu tenho muito dano pra Dunstox, cara. Ela não é que eu consegui valiar a minha equipe inteira. É, Rock Tomb e Twitch que eu ganhei. Um XP, né? É que ela já tá no level máximo, já. Da... Do... Do Brock. Ok, eu vou acelerar isso aqui. Que ninguém merece esse Poison e tal, né? Ok, ganhou. Pode pagar quem acreditou, Matt. O pessoal achando que eu ia perder duas vezes seguidas pra esse cara, mano. Na verdade eu perdi, né? Porque essa aqui é a terceira partida, mas... Enfim. Bom, enfim. A estratégia vai começar com a Saver. Porque ele tem o Ingu, ele tem Emolga e ele tem Kovskiri. Aí eu posso usar a B-Drill pra enfraquecer. Se eu não me engano, a primeira é a Emolga, né? Ou a Ingu, é um dos dois. Kovskiri é a última. Aí tem o Delirio Whoop com o Koba. E a Teta da Wave pros dois últimos. Tipo, a Lanterna é só a Deta da Wave e todo mundo. Eu venço com o Koba, eu acho. O Koba tá com as iglesias? Não, a Lanterna tá com as iglesias, né? Ok. Ok, simbora, chat. Onde eu tenho que ir mesmo? Aqui, né? E, rapaz... Ok, confirmar de novo. Koba, Koba, Wise Glasses, Oranberry, Sharp Beak e Oranberry. Ok, perfeito. Você acha que eu sei que eu vou perder o primeiro? Rapaz, você não acredita em mim. Simbora. Você tem que acreditar um pouco mais em mim, cara. Ok, ele tem dois Pokémons a mais. Ok, não vou vencer de primeira, não. Aí tem dois Pokémons a mais, chat. Ah, eu precisava do Tigrinho. É porque eu não trouxe o Tigrinho. Oh, Tigrinho, isso vai fazer falta. Bom, eu sou mais rápido que isso, né? To each kill for Cross Poison. Bora. Nice. Nah! Nah, bro! Nah! Nah! Ok, causa 22, certo? Causou 22, ok. Eu devo tacar o Stab... O Stab em certo, por causa da Koba. Da Koba. Causou 22, certo? Eu sei contar, né? Eu sei contar, certo? Ok, eu sei contar, porra deus. Eu sei contar, chat. Ok, minha Koba não serviu pra nada até agora. Minha Koba foi inútil, chat. Imolga. Eu espero que seja mais rápido que essa Imolga. Eu preciso causar dano nela. Tanto aí. Ok, eu precisava tanto isso aqui pra Imolga. E aí o negócio começa com esse Trambique. É Trambique o nome? Sei lá. Trumbique, né? Whatever. Trambique é deus. O lado aqui é o Smog é tão rápido, cara. Eu vou ter que atrar com o D.R.E.W.P. e bater com o Rock Tom. Isso porque é rápido pra caramba. O lado aqui tem a Slash, né? Não me dê flinch, por favor. Dá o Shockwave, ok. Aliás, eu acho que o jogo sabe que eu tenho o Koba, né? Porque ele não bateu o Super Efetivo com o Stab nenhuma vez. O jogo parece que sabe que eu tenho a Baron. Eu espero que seja mais rápido, pra não levar mais dano. Porque eu devo ser, porque o Kiketane é rápido esse jogo. Vamos lá, Kiketane. Ok, nice. Ok, dois já foram. Faltam três. Eu sei que um é Koviskiri e o outro é Wingo. Yama, ok. Você não vai ter o Assist Power na Yama, né? Você não vai ter isso, meu filho. Mega Drain? Ok. Se eu coloco uma Baron, que eu resisto, o jogo joga que nem pepega. Isso é uma boa informação. Isso é uma boa informação. Porque ele bateu com o Mega Drain, ao invés de bater com o Air Slash ou qualquer coisa do tipo. E isso é uma boa informação. Dá pra manipular a inteligência do jogo. Porque o jogo não bate super efetivo se você tiver com a Baron. Isso é muito... Isso é muito bom de saber. Não se atreva. Ok, acerto. Ok, nice. Ih, quem votou contra, a gente tá se arrependendo, hein? Eu tô vendo isso aí. Ih, chat, a gente tá se arrependendo, hein? Eu tô vendo isso aí. Ah, olha aí, não tem mais nenhum. Pera aí, isso aqui não é voador. Não, isso é voador, sim. Você vai ter primeira impressão? A primeira impressão é que fica, né? Com o diriditado. Se eu sacar o que eu... Eu não queria sacar você, mas eu acho que o tipo, o que eu mandei vai ser mais rápido do que eu. Não, pera aí, você é lutador. Pera aí, você é lutador, por que você tá aqui? O Arce tá aqui perfeito. Você é lutador, bro. Por que você tá aqui? Enfim, Sarave deve ser mais rápido, né? Se não for mais rápido, vai doer pra caramba. Você é mais rápido desse, Sarave. Não, ok. Colocar Sharp Bic foi meio ruim, porque eu levei mais dano, mas tudo bem. Crit, crit, crit. Não. Wing Attack crítico. Please. Pelos views. Pelos fãs. Ah, não sei de crítico, ok. Pato é pássaro. Mas não voa, cara. Eu nunca vi um pato voando. Rooflet. Uau, e não tem mais cove skilling? Eu acho que é bom salvar isso aqui pra intimidate, né? Não, pera. Não, isso aqui é a frente de fight, bro. Isso aqui é a frente de fight, certo? A evolução é a frente de fight, não lembro se é a pré-frente. Eu acho que é a frente de fight. Eu acho que é a fazer misplay. Ok, eu sou mais rápido, nóis. É, eu acho que eu venci, porque o Lenter vence agora. Porque isso aqui é 35. O Lenter é quanto? O Lenter é 31. Tem boa chance de ser mais rápido ainda. Eu só vou entrar com a Lanterna e bater com o Shockwave, hein? Não, eu vou bater toda a Wave primeiro, né? É mais seguro, não? Não, vamos com o Shockwave, eu sou mais rápido. Ok, nice, ganhou. É, Bet. Pode dar o prêmio pra quem votou a favor da Lauren. Vai lá, Bet. Easy clap. Eu falei que esse jogo é fácil, chat. Primeira detetiva do Falkner. Eu falei que é fácil esse jogo. Torrent, Wise Glasses. Bashful, Aranberry, Intimidate. Dillilu Whoop, Technician. Shortberry, certo? Shortberry. Bugbyte. Ah, o bicho aqui esqueceu seu nome. Sant'Churu. Nauri, Aranberry, Ice Ball, Rapid Spin. E... Toda Wave. Também conhecido como Lanter. Ok, we good. Bom, o jogo trocou na primeira vez que tava essa situação, né? Mas mesmo assim eu vou clicar Mega Drain porque dano é dano. Eu só quero dano no Lillip. O pior é que entrar com a Kriketani ainda é o melhor play, porque eu nocautei com uma Barrel, tá ligado? Só que o problema é que se ela se boostar aqui eu tô lascado. Esse que é o problema, tá ligado? A Kriketani não é um mal play, mas eu não quero arriscar ela por causa que eu preciso dela pro... Pra aquele outro Pokémon, né? Mas não quero também levar uma State Power na cara. Porque aí eu vou ter que trocar de qualquer maneira pro Scrag. Então eu vou sacar o Scrag dando Low Kick e depois eu troco pra... Depois eu troco pro outro carinha. Depois eu troco o Chantiru. Porque eu pivotei aqui primeiro, porque se eu entrar com isso daqui ele vai bater com o Insocupial, né? Eu dou Low Kick, ele bate o Insocupial e depois eu troco. Não, a gente pode usar o Leer. Eu dou o Leer. Eu dou o Leer e troco. Só que o Scrag vai fazer o Kriketani na Tony. Bom, eu acho que o Kriketani mata em uma. E aí eu mantenho a Shard ativada. Mas não, o Scrag seria útil também, eu esqueci disso. Ok, ele deu o Recover e eu troco o Sentiru agora. Pelo menos eu manipulei o jogo de não atacar. Então entrar com o Scrag não foi de fato ruim. Cara, agora vai dar Mega Drain, mas eu vou ter um Ice Ball mais um na cara dele. Eu só espero que o Sentir Power não consiga Boost aqui, que eu devo tankar um pelo menos. Ok, Twitch Kill. Ok, nice. Lilipsy foi. E aí não pode trocar, porque qualquer Pokémon cai nisso aqui. Aliás, a Luna toda e tanca, mas o jogo não vai trocar. Não faz sentido. Ah, pera aí. Vai, Boost também, Boost, Boost. Vai lá, Brock, Boost. Não Boost só, ok. Agora você troca. Dito da Battle Claw. Maldito jogo, cara. Ah, mas trocou por Impopontas, ok. Eu acho que dois mata, não mata? Ok, dois mata. Eu tô de boa. Bom, eu perdi minha resposta para a Lilip, mas pelo menos ele perdeu o Impopontas, então a gente tá de boa. Ah, não coloquei nome na Sentiru, né? Isso que deu azar. Isso que deu azar. Agora que eu percebi. Sentiru tá sem nome, chat. Eu vacilei, Sentiru tá sem nome, não tinha visto. O erro foi completamente meu. Eu meio que ia tá com o Delirio e o Whoop aqui, mas se eu entrar com o Scrag, eu força troca, né? Porque o jogo sempre troca no Scrag. Só entrar com o Scrag e bater com o Low Kick. Também não pus o Scrag, é verdade. Bota meu nome que dá bom. Ah, eu acho melhor não, hein? Ok, ele troca aqui, último Speed de alguma coisa e troca em seguida. Nessas horas seria bom ter a Lanterna, porque ele vai dar Plunk aqui, o Plunk dele dói pra caramba. Seria muito bom ter a Lanterna. Mas, tipo, eu posso salvar a Jessie pro Santurua. Ah, eu entro com o Koopa. Porque a Jessie tá com o Aero Ace pro HP. Ah, mas se eu entrar com o Koopa, ele vai entrar com o Lilipe, né? Não, não vai não. O jogo não troca a Heart. O jogo vai achar que consegue Knockout Award também, não troca a Heart. E talvez eu force a Kakininha entrar, que é melhor que a Lilipe entrar. Porque a Kakininha entrar, eu acho que eu só saco o Koopa. E aí eu entro com a Kriketani. Não, a Lanterna eu só ia servir aqui no Arshen, depois não ia servir mais nada. Essa aí ia ser útil contra esse Cifoss aqui. Eu posso trocar, mas não quero a Jessie, não vou ter muito dano. Então é melhor ficar. Porque eu vou precisar da Jessie pro HP pro Santurua. Só vou ficar e bater com a Swind. Reaper War Tornal Shot. Eu não sei se Bug Bite mata, entretanto, mas eu acho que isso aqui não tem nada pra me tocar, né? Eu sei 3 dos 4 golpes disso. E os 3 eu resisto. E os 3 dos 4 eu resisto. Porque eu não sei o último, né? Então, é, precisa entender. Isol. therapy. War Žcono. Whoания da endeใ eh, que nem? Não, derivo-perdo... Oh aquela niti keel, aqui deveria entrar Sanchuru. Sanchuru, não vai entrar Sanchuru. Sanchuru vai entrar. A minha dúvida É se eu saco a Cacnia ou não Porque a Cacnia pode ser útil ainda Mas Eu tô aluno na Tony Eu caio pra ele ter Power Fighting? No way, certo? Eu não caio pra isso aí também É, ok Eu acho que eu venci agora Porque ele me deu aluno na Tony Ok, crítico, eu acho que eu venci Porque eu tava querendo Não, pera aí, Lilipe tá viva ainda, né Lilipe tá viva Eu não posso sacar a Lilipe A Lilipe tá viva ainda, esqueci da Lilipe What? O jogo do nada Começa a jogar que nem Que nem Pepega What? O jogo ficou com medo da Kriketani Olha isso O Brock tiltou Ah não, o Kriketani tacava a Hit É mesmo assim Porque ele nem troca esse aqui primeiro Mano, na moral, cara Kriketani é um dos... Mano, o Kriketani é um dos melhores Pokémon desse jogo, cara Eu não sei o quanto Buffar esse Pokémon Mas esse Pokémon é muito forte Ele solou o Brock, véi E ele é inseto, doido What? Eu realmente... Eu realmente estou surpreso com isso Ele solou o Brock Ele solou... O Kriketani solou o Faulkner E solou o Brock Qual que foi o buff que esse Pokémon ganhou nesse jogo, cara? Que esse Pokémon não era bom? Bueno Eu também não sei o que isso Eu tenho entender Eu tenho certeza Um leto Vou mostrar Um leto